Agora vai. A número regimental declara aberta a segunda reunião especial da Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 13, de 2023, da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente da comissão. Registra-se a candidatura do deputado Rodrigo Lopes para presidente da comissão e do deputado Cristiano Silveira para vice-presidente. Comunicação da presidência, por se tratar de assunto de meu interesse, haja visto que sou candidato à presidência da comissão. Apolei. Desse que considere. A presidência submeterá candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo 9 do Regimento Interno. Será eleito o candidato à presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato à vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Rodrigo Lopes para presidente. Como vota o deputado Arlen Santiago? Sim. Como vota o deputado Rodrigo Lopes? Sim, senhor presidente. Também voto sim. Proclamo eleito para presidente o deputado Rodrigo Lopes. Eu continuo? Ou já passo para ele? Passa a presidência, deputado Rodrigo Lopes, para a continuidade dos trabalhos. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Obrigado pela confiança do voto, deputado Arlen Santiago, deputado Cristiano Silveira. Vamos proceder agora à votação do vice-presidente. Coloque em votação o nome do deputado Cristiano Silveira como vice-presidente dessa comissão. Como vota o deputado Arlen Santiago? Sim. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Voto sim. Eu também voto sim. Eleito por três votos vice-presidente da comissão, deputado Cristiano Silveira. Devolvo a presidência, senhor presidente Adóquio. Declaro empoçado como vice-presidente, deputado Rodrigo Lopes, a quem passo a direção dos trabalhos. Na oportunidade, agradeço os votos recebidos. Declaro empoçado como vice-presidente, deputado Cristiano Silveira. Bom, antes de dar prosseguimento aqui, eu só quero agradecer a confiança. É uma comissão rápida, uma comissão que trata de um assunto importante. Parabenizo de antemão aqui o deputado Arlen Santiago pela proposta dessa PEC. E é uma proposição que vai discutir diretamente sobre a vida das instituições, dos hospitais, no ano eleitoral, o fato de haver a vedação dos repassos de recursos. Então, nós, com certeza, temos essa missão de, dentro dos próximos dias, deliberar sobre essa questão. Eu designino como relator da matéria o deputado Adriano Alvarenga, que assume a responsabilidade dos trabalhos. Antes de encerrar a reunião, quero registrar aqui a presença dos vereadores de Santa Rita de Caldas, vereador João Milton, vereador Ziquinho, que nos visitam aqui. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. Grande prazer tê-los conosco. É isso aí. Beleza. Então, antes do encerramento, o deputado Adriano Alvarenga está pedindo a palavra. Passo a palavra aqui ao deputado Adriano Alvarenga. Uma boa tarde a todos. Parabenizar o nosso presidente, Rodrigo Lopes, ex-prefeito, ex-colega do Executivo, pessoa íntegra, tenho certeza que vai conduzir essa comissão tão bem. O nosso presidente dos partidos trabalhadores, deputado Cristiano, que vai somar muito com essa comissão. O nosso decano, Áries Santiago, que, com sua experiência na saúde, vai conduzir esse trabalho junto conosco da melhor maneira possível. Tenho muito orgulho de ser relator dessa matéria tão importante para o Estado de Minas Gerais, principalmente para os hospitais filantrópicos. Faço visitas, desde quando assumi, como deputado estadual, em todos os hospitais filantrópicos da nossa região. E vejo o tanto que eles precisam de investimento, o tanto que eles precisam da continuidade, de um trabalho. E quem ganha com isso é o cidadão, que está lá na ponta, que precisa de um atendimento de qualidade, de um atendimento eficaz. E a gente sabe que, sem esses recursos, nos anos eleitorais, os hospitais passam muito aperto. É aí que vem um acúmulo de dívida, é aí que vem um mau serviço. E eu sempre falo, presidente, que com as diretores dos hospitais, com as pessoas que ali trabalham, que, às vezes, as pessoas criticam muito os hospitais. Mas não vê, de fato, a luta que esse povo passa no dia a dia. O hospital é uma das poucas instituições que a luz não apaga nem o dia do ano. São 365 dias de portas abertas, de funcionamento, e nada que entre ali é de graça. Tudo tem um preço, tudo tem um custo. Então, elas têm que receber emendas parlamentares em anos eleitorais, em todos os anos, que o trabalho é contínuo. O trabalho no período eleitoral, ele não para. O trabalho no período eleitoral, ele continua. Então, nós temos que, com as graças de Deus, vencer essa barreira e conquistar esse objetivo, não para nós parlamentares, mas sim para os hospitais que precisam do nosso apoio, da nossa mão amiga. E tenho certeza que esta casa, na liderança do nosso presidente, Tadeuzinho, vamos, sim, aprovar em primeiro turno, aprovar em segundo turno e dar essa vitória para todos os hospitais que precisam ter esse real apoio e estão passando por momentos difíceis. Sabemos da dificuldade que as prefeituras estão passando, sabemos da dificuldade que o Estado de Minas Gerais está passando, então vamos dar, sim, uma mão, um alento no momento que eles mais precisam. Obrigado e pode ter certeza que essa reeleitoria não vai ser do deputado estadual Adriano Alvarenga, mas sim de todos nós, que vai ser construída em quatro mãos. Obrigado e Deus abençoe o nosso trabalho. Obrigado, deputado Adriano Alvarenga. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Convoco para o dia 24, às 9 horas, uma nova reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos, muito obrigado. 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 Obrigado.